Vamos para as notícias em registro recente a campeã do BBB21 Juliette Freire fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao colocar o seu corpo ex-cultural para jogo em um biquíni mínimo todo no tom vermelho na ocasião a rainha dos cactos enfatizou suas curvas dançantes para as lentes da câmera e conquistou mais de 2,2 milhões de curtidas somos a porta do sol deste país tropical somos a mata verde a esperança somos o sol do extremo oriental escreveu Juliette na legenda da publicação encantando com toda sua beleza natural para o clique radiante além de ostentar o seu bumbum redondinho nas áreas da praia nos comentários choveram elogios para a atriz Juliette e a mulher mais linda do Brasil destacou uma seguidora primeiramente a verdade musa do verão comentou outro admirador da estrela Juliette e uma sereia enalteceu um terceiro dentre vários comentários positivos para a cantora de diferença Mara Vale ressaltar que em entrevista recente ao humorista Fábio Porchat Juliette revelou que estabelece limites para sua relação com os cactos e que relacionamento entre fãs e figuras públicas precisava ser balanceado eu não vou me despir de tudo que eu sou para agradar um público que eu conquistei sendo quem eu sou refletiu a estrela eu não vou me despir de tudo que eu sou para agradar eu sou para agradar um pouco mais